Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Então acho que é com essa esperança que a gente começa. E convida o André, que pode falar um pouquinho, mas que acho que não poderia ser a pessoa melhor para estar com a gente hoje. O título do encontro hoje é inspirado numa frase do Martin Luther King. E esse ano, 2018, faz 50 anos do assassinato do Martin Luther King. E a frase dele é a seguinte, A partir de agora, para onde vamos? Caos ou comunidade? E a proposta da conversa hoje é a gente refletir qual é o nosso compromisso com o nosso tempo, refletir nesse momento político tão perturbador, o que a gente pode fazer para estar mais firme, defendendo o que a gente acredita, e entendendo que tudo isso faz parte da educação, né? Que a educação não é algo que só acontece na escola, acontece na escola com muita força e firmeza, mas acontece na rua, acontece na praça, acontece numa manifestação, acontece numa conversa entre pessoas. O meu trabalho hoje em dia está muito ligado a pensar a educação no território, pensar que a educação acontece na escola e fora dela também. Então, hoje em dia, uma das situações que eu acabo organizando com algumas escolas públicas e várias outras pessoas envolvidas são cortejos nas ruas, com crianças, com adolescentes, com famílias, com educadoras, educadores, e são situações nas quais a gente sai na rua, a gente ocupa o espaço público, a gente sempre se movimenta a partir de algum tema, de alguma provocação, sempre tem esse tom que junta educação, junta política, junta cidadania, junta idades diferentes, junta uma perspectiva que vê educação como um processo de troca. Então, esse olhar de educação que eu tenho alimentado e que tem também me nutrido, ele está muito ligado a repensar que concepção de mundo é essa que a gente tem, em que mundo é esse que a gente quer criar. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas. Aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. A segunda é tentar saber, reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno. E preservá-lo e abrir espaço, abrir espaço, abrir espaço. A gente quer criar um mundo em que, quando você vai estudar, você vai para um lugar cheio de grades, em que você está fechado, em que você está isolado, em que seu corpo está dócil em cima de uma cadeira, ou você vai para um movimento de encontro, de troca, de diversidade. Então, essas são perguntas que a gente também vai trazer aqui hoje. O quanto a gente tem força para levar à frente, o quanto a gente tem musculatura para levar à frente essas mudanças que a gente tanto insiste que são importantes.